Amiga eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente mesmo em terra Então vou te dizer que moramos na favela Um dia eu fui pro baile minha mãe a me chamar Meu filho vem aqui um abraço eu vou te dar Eu perguntei pra ela e ela me respondeu na saída de um baile Que um amigo meu morreu com seu rostinho triste Suas lágrimas caem e se tu pede a paz Eles começam a sorrir debochando de sua cara Achando que tu é bundão é melhor ser bobo vivo que um valente no caixão Amiga eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente me enterra Então vou te dizer que moramos na favela Quando saímos na rua é a discriminação Vendo pai matando filho e irmão matando irmão Essa tal de violência no mundo está demais Olhe na capa de revista, me folheto de jornalismo Quase toda madrugada que a vida é ilegal Tu vê viado e prostituta se acabando por real Amiga eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente mesmo me enterra Então vou te dizer que moramos na favela Amigo se tu é choque e não gosta de brigar Pois se liguei na mensagem que o Pablo vai te mandar Amigo tu vem pro baile mas vem sem perder a linha Vem cantar uma morena uma mula tu uma loirinha Amiga eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente mesmo me enterra Então vou te dizer que moramos na favela Parceiro se tu é choque e vem pro baile no pano Daí vai a mensagem do MC Luciano Podemos fazer do baile um salão de diversão Para com a onda de brigar e essa onda de alemão Amigo eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente mesmo me enterra Então vou te dizer que moramos na favela Quando saímos na rua é a discriminação Vendo pai matando filho e irmão matando irmão Essa tal de violência no mundo está demais Olhe na capa de revista em folhetos de jornal Em quase toda madrugada aqui a vida é ilegal Tu vem viado e prostituta se acabando por real Amigo eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente mesmo me enterra Então vou te dizer que moramos na favela Amigo eu te peço um pouquinho de paz para não ver seu nome Em manchetes e jornais a violência morre a gente mesmo me enterra Então vou te dizer que moramos na favela Valeu! Tá bom! E aí Obrigado.